Fala galera, já estamos aí em Curitiba aí ó, olha quem tá com a gente, é, dia bandinha, estamos aí ó, vamos aproveitar aí agora Curitiba um pouquinho, antes de ir pra Espan Motorhome, que a gente tá marcado lá dia 10 pra entrar, tô esperando o Elcio da Hilux Expedition também, que ficou de encontrar comigo, e a gente se arrumar lá dentro. Vamos dar um olhazinho hoje galera, lá em Morreides, vamos pegar aí a estrada da Graciosa, que não deve ser novidade pra muita gente, que já tá acostumada, e vamos que vamos, mostrar esse passeio aí pra vocês, pau na máquina, pau! Então rapaziada, tá aí o portal ó, vamos começar agora a fazer a estrada da Graciosa, começar a descer aí, acho que é muito bacana, vamos que vamos, vai acompanhando as imagens aí galera! Tá lá, tá lá o adesivo, aí ele fala assim, tinha, não é, não é, não é, a estrada é top, vai que bom o dia tá, depois tudo no time-lapse! Aí, vamos, vamos, tá no lugar pra parar logo, vamos já fazer assim, você olha aí! Só aqui tem altos lugares maneiras, tudo que não é! É rapaziada, também dobradinha, tá? Tudo fechado, tempo, mas assim mesmo, passeia pro vento, olha como é que tá aí, ó! Agora, começar a descer, tomar um lugarzinho aí de repente pra fazer um lanchinho né, que eu já tô no fone! Agora não quer comer nada. Falou que isso aqui é beber. A parolinha é pra você, como você gosta, né? E aí, né? Passear o clube na hora. Vou encher meu cu de gordura. Galera, paramos aqui no... Um pedacinho aqui, onde tem um quiosque. Vamos tomar aqui um caldo de cana, comer um milho. Pena que hoje está tudo nublado, galera. Mas assim mesmo é bonito o passeio. Um pedacinho aqui, por favor. A hora está pra amanhã. A hora está fazendo o motor? Está barulho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bota o caldo aqui. Você está com tosse, vai piora. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.